Fala aí pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o Ítalo e hoje nesse vídeo eu vim montar o meu novo PC Gamer. A ideia é montar um PC Gamer barato pra jogar vários jogos e com peças nacionais. E com os valores que eu peguei hoje aqui desse PC, ele vai sair por volta de R$2.500, então é um preço bem acessível. E vocês vão ver que são peças bem top e também você vai conseguir fazer futuros upgrades sem problema nenhum. Mas você pode optar por ou importar as peças também ou comprar usado, mas hoje não é o que eu recomendo. Eu realmente prefiro comprar no Brasil. Mas por questão de segurança, tem a garantia, o frete é mais rápido também e comprando lá fora você não tem essas opções. Então eu vou mostrar todos os itens que eu vou colocar aqui no meu PC, também vou fazer a montagem nesse vídeo aqui. E também vou mostrar os valores que você encontra hoje pra comprar esses itens aqui, vou mostrar tudo na tela pra vocês no detalhe. E os links desses itens que eu for mostrar pra vocês eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E além dos links aqui embaixo eu vou deixar meu Instagram também. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse vídeo, como que faz a montagem de alguma coisa, ou teve alguma dúvida de alguma peça, pode me chamar lá no meu Instagram, no Direct, que assim que possível eu respondo todo mundo por lá, tá bom? E também eu vou trazer outros vídeos aqui no canal mostrando o desempenho desse PC aqui em vários jogos. Então eu já tô pensando em trazer testes dele aqui no GTA, no Fortnite, no Valorant, no Cold Warzone também, que é um jogo que eu jogo bastante hoje. E pra não perder esses testes desse PC que eu vou gravar, já se inscreve aí no canal, pra assim que sair o vídeo você já conferir, beleza? Mas então bora lá, eu vou mostrar todas as peças pra vocês aqui, os anúncios delas, né? E depois que eu tiver mostrado, aí sim a gente parte aqui pra montagem. Então bora lá, vamos dar uma olhadinha aqui nos itens que eu vou colocar nesse PC aqui. Bom, então vamos começar com a peça-chave desse PC aqui, que vai ser o processador. Eu vou colocar nele então o Ryzen 5 5600G. Hoje a gente encontra esse processador por 904,82. Depois eu fiz uma planilha bem completinha, vou mostrar pra vocês essa planilha aí que eu fiz. Onde eu fiz a somatória de todos os valores, daí a gente consegue dar uma olhadinha quanto que sai o PC completo, tá bom? Esse processador bacana, eu até vou mostrando aqui já pra vocês. Esse processador, ele já acompanha o CoolerBox, que é esse daqui que tá na minha mão. Então a gente não precisa se preocupar com a questão de refrigeração. E esse processador também, o top, é que ele já acompanha a placa de vídeo integrada. A placa de vídeo que ele acompanha é a Vega 7. A gente já consegue rodar vários jogos com ela. É uma placa que vai consumir em torno de 2GB de memória RAM. E essa memória RAM, ela vai puxar do seu próprio PC. Já falando de memória RAM, então já vamos partir pra ela também. Então eu coloquei aqui, ó, dois pentes de memória de 8GB a 3200MHz. Eu infelizmente não consegui encontrar o mesmo modelo que eu tenho, que é o modelo aqui da Neologic. Que é a própria marca da Shopping Info, tá? Então eu tenho dois pentes de 8GB. Aqui, ó, tô com dois pentes aqui em mãos. E como eu não achei exatamente esses pentes aqui da Neologic, acredito que não esteja em estoque atualmente. Então eu coloquei esse modelo aqui, que é muito bom também, da Kingston Fury. Pra mostrar de exemplo aí pra vocês. E hoje o kit, né, de dois pentes vai sair em torno de 300 reais. Então tá valendo bastante a pena, tá num preço muito bom. Próximo item então aqui, o armazenamento do PC, o SSD. Então eu tenho esse SSD aqui de 250GB da Kingston. Ele é um SSD convencional, o SSD SATA, né? Hoje ele tá por em torno de 130 reais, como vocês podem ver aí na tela. É mais pra colocar o Windows e alguns programas que eu vou precisar inicialmente. Porque 240GB é bem pouco. Então até eu tenho planos futuros de fazer um upgrade nesse PC aqui. Colocar de repente o NVMe ou até mesmo um HD de 1TB aí nesse PC. E pra gente montar a configuração do nosso PC Gamer barato, esse daqui tá bem top. E a gente encontra hoje com o melhor preço aqui no site da Terabyte. E agora então, passando pra próxima peça. A placa-mãe aqui, que é o que vai comandar, né? O que vai mandar as conexões pra todos os restos das peças. Então eu quis escolher uma placa-mãe bacana, também com custo legal, né? Pra recomendar pra vocês. Como é que a gente tá usando um processador de quinta geração, o 5600. Eu já quis pegar uma placa-mãe também, que suporta nativamente a quinta geração de Ryzen. Pra você não ter que ficar atualizando a BIOS. Então nesse caso aqui vai ser muito mais prático. Eu peguei essa placa-mãe aqui, que é a Danuri, lá da Pichal. É uma placa-mãe própria da Pichal. Vou mostrar pra vocês os detalhes aí na tela dela também. É uma placa-mãe assim, muito, muito bonita. Gostei demais dela. Ela tem as dissipações ali no VRM, que ajuda demais. Também tem o suporte ali nas entradas de placa de vídeo. Que também ajuda, né? Em placas de vídeo mais pesadas. Infelizmente ela só tem duas entradas pra colocar memória RAM. Mas pra mim já vai tá mais do que o suficiente. Porque a gente vai usar dois pens somente de 8GB, né? E o modelo dela é uma B550MPX. Hoje ela tá pelo valor de R$650, como vocês viram aí na tela. Um valor super acessível, muito bom por essa placa-mãe aqui. Eu acho que vale super a pena também. E agora passando pra alimentação aqui do PC. Eu peguei essa fonte de 500W também, lá dentro da ShopInfo. Lá na ShopInfo foi os lugares que eu mais encontrei em contas, peças, tá? E também são as que eu encontrei mais custo-benefício. Então essa fonte aqui de 500W, 80 Plus Bronze, PFC ativo também. Ela tá por R$221,19. Eu não encontrei em nenhum outro lugar, assim, uma fonte de 500W por menos de R$221. Claro, ela tem uma construção mais simples, né? Mas ela dá conta do recado aí. Eu já testei ela. Posso confirmar pra vocês, beleza? E agora então, passando pro gabinete. Esse aqui que tá aqui atrás. Gabinete muito, muito massa. O pessoal lá da DT3 me mandou pra eu gravar ele aqui pra vocês. Eu já aproveitei pra colocar ele aqui nessa configuração, que eu acho que vai ficar muito top. E esse aqui é o modelo dele, então. Gabinete Hyper, da DT3. Ele tem toda a parte aqui da frente de vidro, então fica vazado a parte da lateral também. E a gente consegue colocar a fonte lá na parte de trás. O que esconde todos os cabos e as coisas feias, né? Do PC. Eu achei ele muito bonito e também bem minimalista, que é o modelo que eu gosto. E o preço dele também tá muito bom. Hoje, R$291,11. E ele é um gabinete bem completo. Tem filtro de poeira na parte de cima. Tem todas as conexões também. Ele é um gabinete bem espaçoso, mesmo tendo essa proposta de ser mais compacto. Mas a gente vai fazer essa montagem no PC. A gente vai ver como é que ele vai ficar aí montado no final. Acho que vai ficar muito, muito top. Bom, e pra dar aquela graça no setup, né? A gente não pode deixar faltando as fãs RGB. Porque senão, o que que adianta, né? A gente ter um setup gamer sem RGB. Então, por isso, eu peguei aqui, ó, três kits de três fãs. No caso, nove fãs. Dessas daqui da Gamer Ninja. O modelo dela é Futon. Não sei se é assim que pronuncia. Mas elas são aqui os coolers. Então, em RGB, a gente consegue mudar as cores que a gente quer passar nelas ali. Elas são de 120 milímetros. E hoje foi as que eu achei mais em conta. Também as mais bonitas aqui, por R$80. As três unidades, né? Então, se você for pegar três kits pra completar esse gabinete. Você vai ter que multiplicar por três aqui esse valor. E até mesmo por isso, pra gente não ter que ficar fazendo cálculos e tudo mais. Eu fiz a planilha. Vou mostrar pra vocês, então, a planilha que eu fiz. Tudo bem certinho pra gente ver quanto é que saiu esse valor aqui. Quanto que você vai gastar realmente pra montar esse PC. Depois eu vou mostrar pra vocês a montagem dele também. Então, já estou com os valores aqui na tela pra mostrar pra vocês. A gente somar aqui pra ver quanto é que deu tudo. E aqui a gente até consegue ver aqui o kit, né? Quanto que dá as três fãs. R$240. Vamos arredondar ali. Mas lembrando que os kits aqui da fã, elas são opcionais. Então, você não precisa colocar no seu PC. Aqui, no caso, pra ficar mais bonito, pra mostrar pra vocês. Eu peguei três kitzinhos que eu acho que vai ficar top. Mas se você não quiser, como eu disse, não precisa. Então, por isso, eu não vou incluir o valor delas aqui no valor total. Porque elas realmente não são essenciais. E como a gente está montando um PC aqui pra ser barato, eu vou colocar só os itens que são essenciais mesmo. Pra gente ver quanto é que fica o valor. Beleza? Então, vamos lá. Vamos somar ele aqui agora. Eu vou fazer aqui um código pra somar o restante aqui dos valores. Então, bora lá. Vamos ver quanto é que dá. Então, como vocês podem ver aí, o valor ficou até abaixo de R$2.500. Uma ótima configuração pra gente montar. Um valor bem bacana também. E, claro, futuramente você pode estar fazendo upgrades. Pode estar colocando uma placa de vídeo, por exemplo, nele. Inclusive, eu até estou pensando em colocar uma placa de vídeo nessa configuração. Mas, primeiro, eu vou mostrar os testes pra vocês. Vou fazer outros vídeos mostrando quais os jogos que rodam nesse PC. E aí, depois disso, depois que eu mostrar esses vídeos pra vocês, fazer os testes nesse PC, aí sim eu trago os upgrades nesse PC. E aí eu trago os vídeos aqui bem completinhos pra vocês. Pra também vocês usarem como referência pra fazer upgrade nesse PC, se você estiver montando ele aqui comigo. E agora que a gente já viu as peças e os valores, vamos partir aqui pra montagem do PC. Mas lembrando que esse vídeo aqui, ele não tem foco em ensinar você a montar o PC. Mas se a gente mostrar uma configuração bacana com preço bom também, com as peças que eu já vou montar no meu PC aqui, pra vocês usarem como referência pra montar o seu também, com preço bom. Dito isso, então, vamos partir agora pra montagem. Claro que eu vou mostrar o processo pra vocês ali. Mas também não vou mostrar todo o processo, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas as coisas principais eu vou mostrando pra vocês por aqui. Então, bora lá pra essa montagem. Bom, então geralmente eu sempre começo aqui montando o PC pela placa-mãe. Então eu vou colocar aqui já o processador na placa-mãe, que é a parte mais chatinha de todas, né? Pra quem já montou o PC sabe. Pra instalar o processador é bem simples, é só cuidar aqui a setinha que tem, e a setinha que tem também na placa-mãe. E instalar do lado certo, não tem erro. Beleza, então o processador colocado no lugar. Agora vamos colocar, então, o cooler do processador. O cooler eu vou usar esse cooler box mesmo, que vem aqui na caixa. Vou ter que colocar um pouquinho de pasta térmica aqui nele, porque já tá sem, né? Pasta térmica também vou utilizar essa aqui da PCS. Tem o pessoal que aplica de várias formas, né? Eu gosto de aplicar geralmente um pouquinho aqui no meio. Beleza, então o processador instalado, o cooler instalado. Agora vamos partir aqui pras memórias RAM. Vamos colocá-las já no lugar. Bom, por enquanto, então, a parte aqui da placa-mãe já foi instalada, já foi tudo prontinho. E agora que eu fiz todo esse processo, antes de eu colocar aqui dentro do gabinete, eu vou testar ele fora pra ver se tá funcionando tudo certinho. Colocar aqui o SSD, então. Embora não precise exatamente inicial, assim, né? Bom, vamos lá, vamos fazer uma ligação direta aqui pra ver se ele vai ligar. Então ligou aí, tá girando a fã, né? Vamos ver, vamos ver a hora da verdade. Se vai dar vídeo, né? E aí, deu vídeo! Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí, ó. American Megatreads. Vamos ver se ele vai iniciar no Windows, que no SSD tem Windows, né? Não sei se vai iniciar. Iniciou! Olha só que top! Já veio no Windows, então, bem certinho. Iniciou aí, vamos ver se tá funcionando já. Botar um bloco de notas aqui. É, isso aí, ó. Já tá 100%. Fechou, então. Agora eu vou desmontar ele aqui e montar dentro do gabinete, né? A gente já teve a nossa confirmação que deu tudo certo. Mas, bom, pessoal. Como o processo de montagem é um pouquinho mais chatinho, eu não vou mostrar todo o processo aqui pra vocês, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco também. E, como eu falei, não é o objetivo desse vídeo mostrar como que faz a montagem, né? Não é um vídeo explicativo, não. Não é um vídeo tutorial de como que faz a montagem. Então, por isso, eu vou fazer a montagem aqui. E com a mágica da edição, eu já vou vir com ele aqui montado pra vocês, beleza? Então, bora lá. 1, 2, 3 e... PC finalizado. E olha só que PC bonito. E além de ele ser bonito, ele é barato também, né? Tem um preço muito, muito top. Então, esse vídeo aqui prova pra vocês que você consegue ter um PC bacana mesmo sem gastar muito. E, é claro, eu vou trazer vários testes aqui desse PC no canal, mas eu não vou fazer nesse vídeo aqui, porque ele já tá ficando bastante grande. Então, se vocês quiserem continuar vendo aí esse PC aqui no canal, se inscreve aí, não perde. Que nos próximos vídeos eu vou estar soltando alguns testes nesse PC. Mas agora então, que ele tá montado, vamos dar uma olhadinha nos detalhes dele, que ele tá muito top. Uma coisinha só que eu não consegui fazer, por conta que eu não tenho um controlador aqui de fãs, foi primeiro sincronizar as fãs. Então, vocês podem ver que algumas não estão sincronizadas. Então, mais pra frente, eu vou fazer alguns upgrades nesse PC. Então, eu vou comprar uma controladora, vou também pegar uma placa de vídeo. E vou colocando outros itens no meu PC também. E tudo que eu colocar, eu vou mostrando pra vocês aqui no YouTube e também lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, já vai lá no Instagram e me segue, que eu vou estar postando lá nos stories sempre que eu for mudar alguma coisa lá pra vocês, tá bom? Mas então, vamos dar uma olhadinha nos detalhes. Eu achei que ficou assim, ó, excepcional. Pelo valor que ele custa, cara, R$2.500, vale muito a pena. Eu consegui até fazer uma organização bem bacana de cabos lá na parte de trás. Tem bastante espaço também sobrando. Então, tem os cabos da fonte aqui passando e tudo mais. Aqui na parte de cima do gabinete, né, tem esse filtro de poeira que ajuda bastante. E o que chama mais atenção são as fãs dele, né? Então, eu coloquei aqui, ó, duas na parte do lado, na lateral aqui. Não sei se é a frente, a lateral, o que que é. Mas, enfim, coloquei duas aqui. Três aqui na parte de baixo. Muita gente fala que eu coloco as fãs aqui viradas na parte de baixo. E sim, na verdade, o ideal seria colocar elas do outro lado. Só que eu acho que não fica muito bonito no setup. E por isso, eu deixo assim pra ficar com visual mais bacana se a gente olhar assim, ó, de longe, tá vendo? E pra finalizar, então, tem uma fã aqui na parte traseira. Que é essa daqui que é única, que não tem como colocar mais. E tem mais três também aqui na parte de cima. Que não dá pra ver muito ela. Só se você realmente se abaixar pra ver. Ou se não, você consegue ver também na parte de cima aqui, ó, do gabinete. O bacana também é que na parte de baixo tem o filtro de poeira. E a fonte, ela fica do lado de trás também do PC. Então, ela não fica aparecendo aqui na frente. Fica com um design muito mais clean. Eu acho que também fica muito mais bonito. E se você pegar uma placa de vídeo um pouquinho maior, que preenche mais o PC, eu acho que vai ficar uma montagem mais top também. E vai preencher bastante o PC e vai ficar uma configuração bem massa. Bom, esse aqui, então, ficou o meu setup agora. Eu vou até abrir a câmera aqui pra vocês verem. Então, hoje, o meu setup, ele tá assim. Eu tô aqui com o teclado, com o mouse. Inclusive, eles até tão combinando, olha só. Tem meu monitor aqui da OC de 144 Hz. Logo mais, eu vou fazer um vídeo completo aqui do meu setup. Então, fica acompanhando por aí. Recentemente, eu até fiz um com o outro setup que eu tinha aqui. Mas agora, pra atualizar, eu vou fazer com esse também, mas mais pra frente, tá bom? E pra você que sempre tá procurando promoções pra comprar as peças do seu PC, eu tenho um grupo do Telegram exclusivo, que eu mando todos os dias ofertas, que realmente valem a pena. E muitas das coisas que estão aqui nesse PC, eu mandei lá no grupo também. Por isso que eu consegui um ótimo preço pra recomendar pra vocês. Então, se você ainda não faz parte do grupo, aqui embaixo na descrição tem o link. Vai ser o último link aqui da descrição, então vai lá, clica, entra no grupo, que é muito top. Tenho certeza que vai te ajudar muito mesmo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, que eu tô à disposição. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho